A área gourmet toda lavada, o blindex lavei com detergente, o cabo do rodo twister junto com o LT e a fibra, porcelanato lavado com detergente, a mesa eu passei desengordurante, o lustre passei desengordurante, as cadeiras de madeira suspendi lá para cima para poder lavar o piso, todos esses acessórios dos nichos, garrafas, bebidas, todos tirados do pó com desengordurante, a pia passei cifre cremoso na pedra também, geladeira de inox eu usei detergente, todos os acessórios limpos, dicas de limpeza com Vanessa Mark, toda a área externa lavada, os blindex também, e assim a gente finaliza a faxina. E aí E aí E aí